Pessoal, é oficial, eu estarei presente no evento da Samsung no dia 17, que vai lançar toda a linha S24 juntamente com as novas atualizações de inteligência artificial. Cara, eu estou muito feliz com esse convite da Samsung. Quem segue no Instagram viu que eu recebi lá uma caixa gigante, que é uma caixa que veio a bag da Samsung. E eles mandaram o convite com o endereço para mim, para fazer a cobertura, tudo em tempo real dia 17. Para quem não sabe, vai ter um evento lá na Califórnia, no mesmo dia 17 também, que vai iniciar às 15 horas. E tem um evento aqui no Brasil também, que a gente vai assistir a transmissão diretamente lá de San José, na Califórnia. E a gente vai fazer a cobertura aqui, ver inclusive várias coisas legais do S24. Nesse vídeo, eu quero comentar um pouquinho para vocês sobre como pode ser esse evento, como que vai vir o S24, algumas suposições, nada garantido, mas de acordo com os vazamentos que a gente viu na internet, eu quero comentar contigo. Deixa o like, se inscreve aqui. Não se esqueça, caso queira comprar qualquer produto eletrônico, eu vou deixar o grupo de ofertas aqui no Telegram e no WhatsApp. E lá você vai economizar de verdade, vai ter muitas surpresas sendo lá. Viu? Quem seguir e quem ver as notificações vai saber. Não posso dar muitos detalhes. Eu fiz toda a cobertura lá do recebimento, do convite da Samsung. Muito obrigado, Samsung, pelo convite e pela bag também, que eu recebi uma bag muito bonita mesmo. E eles falaram, inclusive, para levar essa bag no evento. Quem sabe essa bag não venha aí com um presente ou um empréstimo misterioso aí para a gente poder fazer um box no canal. Mas beleza, o que pode vir no Galaxy S24 aí de impactante para nós aqui, consumidores de tecnologia? A primeira coisa que a gente espera do Galaxy S24 é o lançamento da OneWise 6.1. E o OneWise 6.1 está com uma expectativa muito grande que corrija a proteção contra burning, né? Que é aquela proteção que movimenta os ícones ali de forma dinâmica, sempre que o celular bloqueia, desbloqueia a tela, rotaciona. Então, esperemos que venha com essa proteção, se Deus quiser. E juntamente com a linha S24, galera, vai vir uma nova... Um chatbot ali, estilo chat GPT, que vai lançar juntamente com toda essa linha que chama Gauss. Ou Gauss, não sei como pronunciar, acho que é Gauss. É tipo um chatbot, inteligência artificial, que vai te dar respostas, vai editar imagens para você, vai criar imagens modificadas para você, caso você precise. Responder perguntas, elaborar e-mails e fazer mil e uma coisas. Tudo que você faz com o chat GPT, você vai conseguir fazer com essa nova inteligência artificial, com esse novo chatbot com inteligência artificial, chamada Gauss. E também a gente vai ter um navegador inteligente da Samsung, acredito eu que a Samsung vai permanecer com o navegador Samsung Internet. E ele vai destacar trechos relevantes da notícia que você está lendo, do site que você está. Fazer um resumo ali na parte superior da notícia, para você entender melhor do que se trata aquela notícia. Isso vai ser muito bom para quem realmente precisa pegar o conteúdo mais rapidamente, que precisa ter um pouco mais de agilidade para poder resumir a notícia. E uma das coisas mais importantes que eu vi dos vazamentos é que agora, sobre as chamadas telefônicas. Chamada telefônica, para muita gente, é algo ali dos anos 2000, dos anos 2010, que muita gente usava o telefone ainda para fazer chamada de operadora. Mas a Samsung vai lançar um recurso muito interessante, que vai cancelar o ruído das chamadas ali, para quem estiver falando em tempo real. Quando você falar, vai ativar esse cancelamento de ruído instantâneo. E a coisa mais interessante de todas, que eu estou curiosíssimo para ver, é a tradução em tempo real de chamadas. Como que funciona esse recurso então? Esse recurso é muito legal, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha um amigo lá nos Estados Unidos, esse seu amigo é americano, ele é nascido, criado lá. E você não desenrola muito no inglês, você precisa de uma tradução para entender o que ele está falando. E aí, toda vez que você ligar para ele, ou ele ligar para você, você tendo ali o recurso de telefone ativado já, com inteligência artificial, vai traduzir em tempo real. Ou seja, esse seu amigo vai falar em inglês, e a mensagem que vai passar pelo telefone, pela linha telefônica, vai chegar em português para você. Cara, isso é surreal, isso é muito bom mesmo. Eu espero que funcione de verdade, que não demore para chegar, que já chegue junto com a linha S24. Mas é uma coisa que eu estou doido para testar, e eu quero ver como que vai funcionar isso aí na prática. Bom, não diferente, a gente vai ter muitas mudanças para as câmeras também, principalmente para o pós-processamento das imagens, para tornar as imagens mais fidedignas possível, para processar as imagens melhor também, também se tratando ali de zoom, porque a Samsung vai diminuir um pouco o zoom ali no S24 Ultra, que atualmente nós temos no S23 Ultra 10 vezes de zoom óptico. Ela vai diminuir para 5, vai ficar igual a Apple, e a Samsung copia na Apple. Mas esses 5 vezes de zoom, quando você estender um pouco no digital, passar 6, 7, 10 vezes, pode ser que a imagem não fique tão ruim, porque o pós-processamento de imagem com inteligência artificial vai melhorar essa imagem. Agora, resta saber se esse zoom vai ser tão bom quanto uma lente sofisticada, uma lente própria, que é o sensor óptico para zoom, ou ela vai ser um pouco piorada em relação a isso. Vamos ver se a gente conseguir pegar o S24 Ultra para a gente testar esse recurso. Bom, a gente vai ter também papéis de parede personalizados pela inteligência artificial, quero ver como vai ser isso aí. Também papéis de parede que vai ser relacionado ao clima, caso você ali esteja no frio, nevando, você liga a tela do seu celular ali, vai aparecer nevando na tela do celular, na tela de bloqueio, ou no papel de parede ali. Se tiver um sol muito escaldante mesmo, vai aparecer um sol ali com o tempo aberto, então vamos ver como vai funcionar isso aí. E o editor de imagens, mais voltado aí para quem é um aventureiro da edição para o Instagram, vai ter extensão de cenário, vamos supor que você tire uma foto muito fechada do seu rosto ali, você vai conseguir estender mais esse cenário. Também, se a foto saiu meio torta ali, vamos supor que você fotografe um animal de estimação, ele esteja um pouco ali se mexendo, vai corrigir isso aí também. Você vai conseguir mudar a cor, por exemplo, essa camisa verde aqui, caso você queira mudar para uma cor mais escura, uma cor vermelha, uma cor marrom, você consegue mudar também. Ou seja, vai ter muita coisa legal no editor de imagem da Samsung, e sem falar no que já tem, que é apagador de objetos, eu acho que vai ficar ainda melhor com a inteligência artificial. Ou seja, realmente, o S24, S24 Plus e o Ultra vai ser focado totalmente em inteligência artificial. Isso vai ser muito bom ou muito ruim, né? Eles vão dominar o mundo e vai deixar a gente passando fome, será? Vamos para uma coisa polêmica, uma coisa aqui que muita gente está comentando, que é os processadores, os chipsets da linha S24. Cara, vão ser três versões, vão continuar o S24, que é a versão diminuída, que vai substituir o S23. Nós teremos a versão Plus também, que vai ter mais bateria. E a versão Ultra, que vai ser aquela versão gigantona aí. A versão Ultra, inclusive, vai ser com a tela menos arredondada possível, com a tela com menos bordas arredondadas, com a tela quase chapada. Mas o processador que vai chegar na linha S24 vai ser diferente de um modelo para o outro, né? Como assim? Samsung pretende colocar, pelo que eu vi nos rumores, S24 e S24 Plus, Exynos 2400. Isso mesmo, pode ser que chegue com esse processador. E a linha Snapdragon 8 Gen 3 provavelmente pode chegar apenas para o S24 Ultra. Cara, fiquei pé da vida quando eu vi isso. Para que fazer essa segregação de processadores? Coloca tudo Exynos ou coloca tudo Snapdragon, assim como a Samsung fez no S23, colocou o Edge Gen 2 aqui para todos os modelos. Por que não colocou para o modelo base e o modelo Plus aí, também o 8 Gen 3, né cara? Bom, mas escolhas são escolhas, a empresa sabe o que faz. Mas eu quero ver na hora mesmo qual vai ser o processador. Mas bem provavelmente será o Exynos para o S24 e a versão Plus. Houve até alguns rumores aí que a versão Plus poderia acompanhar o Ultra, mas eu acho que não. Uma outra coisa também aí relacionada ao acabamento dos celulares é que, parecido com a Apple, a Samsung vai trazer Titânio também no acabamento dos seus smartphones ali na lateral deles, tá? O frame de alumínio que tinha não vai ser mais alumínio, vai ser Titânio, né? Vamos ver se vai ser tão resistente aí. Bom, e sobre o evento, galera, eu recomendo muito que vocês sigam o meu Instagram, está aparecendo aqui no canto esquerdo superior, porque é dia 17, amanhã eu vou fazer essa cobertura para vocês aqui. A partir do meio-dia eu já vou começar fazendo ali os preparativos e tal, eu indo para lá, que eu vou pegar o trem aqui, já vou falar algumas coisas com vocês aí, alguns rumores que eu saiba antes do lançamento. Vai ter a transmissão do OnePact também a partir das 15 horas. Depois que tiver a transmissão do OnePact, a gente vai conhecer os modelos em primeira mão, ou seja, a gente vai pegar na mão os smartphones ali, vai mexer. Eu vou mostrar para você o S24, o S24 Plus, o S24 Ultra, fica ligado no meu Insta. E também depois a gente vai participar de experiências ali relacionadas à inteligência artificial para esses modelos que vão ser lançados. Ou seja, provavelmente vai ter uma cabina ali que a gente vai conseguir fotografar, estender imagem, eu estou fazendo uma suposição aqui só. Ou vai ter uma cabina ali que a gente vai conseguir ver as chamadas traduzidas, algum recurso vai ser apresentado ali sobre inteligência artificial, e eu estou muito curioso para ver isso e vou filmar tudo para você, mas tudo mesmo vai ser lá no Instagram primeiro, mas no YouTube eu vou trabalhar a edição e vou trazer aqui também. Só que vai demorar um pouquinho mais do que lá, tá? Lá vai ser em tempo real, tudo na hora. Bom, eu não posso garantir que eu vou conseguir pegar o S24 ou o Plus, o Ultra, para trazer aqui para vocês, aqui para fazer teste de bateria, para fazer teste de câmera, mas provavelmente pode ser que eu pegue emprestado aí para alguns dias, tá? Vamos torcer para isso, para que a Samsung empreste para mim. E acompanha lá, cara, e comenta aí o que você acha. Você acha que vai vir com o processador Exynos 2400, o modelo base e o modelo Plus? Ou você acha que vai vir o 8chan 3 para todo mundo, cara? Eu acho que vai ter essa segregação aí, não é muito legal isso não.